Vamos cantar os parabéns, chamar a Oriana aqui E aí a gente vai servir, né? Aniversariante, por favor, apresente-se na sua festa de aniversário, no seu culto de ação de graças Ana Maria Hora dos parabéns para o aniversariante Chegou o bolo do aniversariante Todo mundo de pé, agora é um momento de alegria, que a gente vai bater palmas, cantar parabéns para a Ana Maria Parabéns para você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É crente, é crente, é crente, é crente, é crente Uau!